Um abraço lá em casa nos 98,5 da Rádio Com. Jarbas Farias, seu amigo no ar. 13 horas e 7 minutos, estamos aí mais uma edição desse programa, né? Um abraço lá em casa. Hoje, quinta-feira, estamos a um dia para dizer adeus ano velho, feliz ano novo. É, gente, que venha, que venha realmente um feliz 2022, né? Que a gente possa, talvez, algumas coisas que não conseguimos fazer nesse 2021 e acredito que foram muitas, né? Porque houve tantas mudanças que a gente teve que se readequar. A nova vida, né? Muitos, muitos de nós, né, gente? E ainda muitos estão procurando um caminho, né, gente? Mas é assim, eu acho que é a evolução do mundo, né? Se a gente pegar os textos bíblicos, né? E ali você vai ver histórias, né, do Antigo Testamento em especial, né, de homens, de povos que viveram anos e anos, né, periginando, simplesmente procurando um lugar para ficar, um lugar seguro, procurando, sei lá, terra para plantar, terra para colher, sei lá. Na época, eu acredito que não havia tanto essa história do plantar, era aquela coisa básica, né, gente? Aquela coisa básica para aquele, aquela vida sustentável, digamos assim, né? Com todos os critérios, né, gente? Critérios esses que também não conheciam o que a gente conhece hoje, porque aí já entra uma questão bem interessante. Olha, puxei um gancho agora, né, sem ter pensado nada, porque eu não gosto de programar nada, eu preciso, eu gosto de falar aquilo que eu sinto no coração, na hora, né? E essa questão, assim, do conhecimento que os antigos povos não tinham, pois é, gente, isso é muito interessante, porque hoje, hoje a gente sabe de tudo, a gente conhece tudo. E assim mesmo, a gente peca muito, né? Que coisa interessante, gente, a gente não deveria pecar mais tanto, né? Não seremos livres do pecado, né? A gente pode amenizar, agora, quando você faz a coisa errada, sabendo que você está errado, aí a sentença é mais pesada, né? Com certeza, gente. Então a gente espera que esse 2022, a gente aproveite aquilo que a gente aprendeu nesses últimos tempos, em especial nesses últimos dois anos aí que viramos, né, gente? Que, poxa vida, né, gente? Tantas e tantas e tantas coisas aconteceram, esse fato desse vírus, né, que complicou muitas vidas, né? E muita gente incrível que pareça, muito incrível que pareça, como dizia meu saudoso tio Cassi, né? Por incrível que apareça, né? Mas, gente, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento e ainda tantos aproveitadores de oportunidades, né, gente? Que coisa louca, né? Por isso que é essa questão, gente. O que é realmente que a gente está aprendendo? Não sei, né? Mas a humanidade, dá para se dizer que não está caminhando junto, né, gente? Não está. A gente, eu sempre digo aqui, todos os dias, a gente, eu sou um grande egoísta, né? Eu sou um egoísta porque a gente não divide 100% aquilo que a gente poderia dividir com os nossos irmãos, né? A gente não oferece a nossa casa para o irmão, aquilo que dorme na rua. Olha, meu amigo, vem dormir na minha cama hoje aqui. Passa uma noite, digamos, mais confortável. A gente não faz. Aí eu já não sei a que ponto, né, se a gente precisa realmente evoluir a tanto, né? Mas o fato, o fato que as pessoas que deixaram exemplos nessa terra como Cristo, fariam isso com certeza que sim, né? Sem nenhum preconceito. A gente é cheio de preconceitos, cheio de coisinhas, né? A gente é que a gente consegue evoluir um pouquinho, aprender um pouquinho quando você observa uma criança. A criança, ela é incrível, né? Ela vem realmente aqui para esse plano espiritual livre dos pecados. Isso é uma coisa óbvia, né? É só você observar, porque elas são puras. Elas não mentem. É incrível, gente. É incrível. Eu observo isso a cada dia. Elas são abertas. Elas olham para você com todo carinho, com todo respeito. Claro, se elas não gostarem de ti também, elas não conseguem mentir. Elas são verdadeiras. Isso é incrível, gente. Ontem, nós tivemos aqui o Joaquim. O Joaquim é um exemplo, né? Uma criança, seis anos aí. E ele tem essa coisa de músico, gente. Olha, é uma figura esse Joaquim. Ontem, a gente, quando chegou aqui no prédio da emissora, enquanto descarreguei a bateria para ele, ali embaixo e tal, antes de subir no elevador, e ele já foi fazendo uma amizade com o pessoal ali. Todo mundo chegava, ou uma bateria aqui e tal, mas quem é o baterista? Não, está aqui o Joaquim dele. Ele já se apresentava, eu sou o Joaquim Batera. Olha, gente, não tem como ele não conquistar as pessoas, né? Mas ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro, ele não está visando lucro e nem prejuízo com isso, né? Ele é verdadeiro. A gente aprende muito. Agora, foi ontem ainda, eu fui na casa de um casal de manhã, e a gente conversando, a gente estava numa conversa séria, assim, e eles têm um menininho lá de quatro anos, e de repente eu percebi alguma coisa no meu bolso, na minha calça, na perna direita, assim, né? E eu pensei, opa, o que está acontecendo? Eu fui olhar ele, o grisinho, o menininho, colocando uma bala no meu bolso. Veja só, né? O que ele disse, certo, ele pensou, olha, não estão deixando eu conversar aqui, então eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou fazer a hospitalidade dessa casa. Oh, coisa incrível, né? A minha esposa sempre comenta isso, né? Foi professora, né? Aposentada já. E ela sempre trabalhou com os pequeninos, né? Então ela sempre fala que não é nada melhor que trabalhar com as crianças por essa questão. Essa resposta que elas te dão na hora, assim, né? Se você está certo, está errado, você já fica sabendo imediatamente. É incrível, né, gente? É incrível isso. A gente deveria conviver, acho que mais, com as crianças para aprender um pouco mais sobre essas coisas, né?